Da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos tem posição em análise e pretende autorizar o Poder Executivo a efetuar a contratação de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Saúde para garantir atendimento psicológico e social presencial às vítimas de depressão e tendências suicidas. Segundo o projeto, a Secretaria de Estado deverá definir o quantitativo de profissionais a serem contratados de acordo com as unidades de saúde aptas a realizar os atendimentos. A proposta foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 que aprimorou o texto original. Naquilo que compete à comissão analisar, mantemos o entendimento firmado em primeiro turno, no sentido de que o substitutivo número 2 sanou vícios constitucionais e legais da proposta original, além de aprimorar a redação sugerida pela comissão jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 371-2023, em segundo turno, com a emenda número 1 ao vencido em primeiro turno a ser redigida. Emenda número 1, acrescente-se ao vencido o seguinte artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entrevigou na data da sua publicação. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 2534-2024, retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 778-2023, primeiro turno. Cria o programa de incentivo ao aparelhamento de segurança pública do Estado de Minas Gerais, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança. Autor, deputado Cristiano Xavier. Avoca a relatoria. O projeto em lei pretende criar o programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública no Estado de Minas Gerais, vinculado à Secretaria de Segurança Pública. O texto original prevê, em seu artigo 2º, que o programa visa possibilitar às empresas contribuintes de imposto sobre circulação de mercadorias, estabelecer no Estado de Minas Gerais a compensação de valores destinados ao aparelhamento da segurança pública estadual com valores correspondentes ao ICMS a recolher, verificado no mesmo período de apuração dos repasses, e estabelece, em seu artigo 3º, o limite daquela compensação em 5% do saldo devedor do imposto. A lei complementar 91 de 2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais, estabelece que a norma instituidora do fundo defina o órgão gestor e o grupo coordenador, que são órgãos pertencentes à estrutura do Poder Executivo. De acordo com o artigo 66, em C3, a linha C, da Constituição do Estado, a criação e estruturação de órgãos públicos são matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado. Logo, ao dispor sobre competência do órgão da Executiva, entendemos que o texto original colidiria nesse aspecto com o regimento constitucional. Assim, consideramos que o conteúdo da peça substitutiva oferecida pela Comissão Jurídica representa a melhor solução legislativa para a concepção dos objetivos explicitados pelo autor. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Polégio de Lei nº 778-2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Em certa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei nº 963-2023, primeiro turno, autoriza e cria a criação do Programa de Reforça Escolar para alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio das Escolas Públicas do Estado. Autor, deputado Adriano Varenga. Avoca a relatoria. A proposição e análise tem o objetivo de autorizar a criação do Programa de Reforça Escolar para alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio das Escolas Públicas do Estado de Minas Gerais. O projeto prevê, no parágrafo 1, no seu artigo 1º, que a implantação do programa se dará por meio de celebração de convênios entre universidades públicas e privadas e as respectivas secretarias estadual e municipal de educação, a depender do estabelecimento de ensino onde as ações serão realizadas. Conforme fundamentou o autor, a iniciativa pode beneficiar alunos de escolas públicas em sua trajetória de aprendizagem dos conteúdos regulares, bem como favorecer o intercâmbio de saberes e experiências a eles, estudantes e universitários. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, cabe a esta comissão analisar, salientamos que o projeto de lei, em sua forma original, gera despesas ao erário, uma vez que a criação de um novo programa de reforço escolar demanda dos estabelecimentos de ensino maior e infraestrutura para acolher os alunos, no contraturno das aulas regulares, como na disponibilização de salas de aula, material pedagógico, alimentação para os estudantes. Contudo, isso não se vislumbra no substitutivo número 1 e 2, que insere uma diretriz na supracitada lei, que já trata da ação estatal destinada a essa moralidade de oferta de reforço escolar. Por fim, ratificamos a pertinência do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que aprimora o substitutivo número 1. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 963-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Em discussão, o parecer. Em certa discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 2073-2024, primeiro turno. Instituto de diretrizes para a política estadual de vigilância, prevenção de controle de arbovirose no âmbito do SUS estadual. Autor, deputado Lucas Lasmar. Avoca a relatoria. O projeto de lei análise busca instituir diretrizes para a política estadual de vigilância, prevenção e controle de arbovirose no Estado. Nesse sentido, a proposição estabelece as diretrizes e os objetivos para a formulação da referida política, bem como os seus princípios. Além disso, determina que a Secretaria de Estado de Saúde apoie tecnicamente os municípios para planejamento e aquisição dos medicamentos e insumos para o enfrentamento das arbovirose. Em sua justificação, o autor afirma que a situação das arboviroses dengue, chikungunya e zika no país reforça a necessidade de planejamento antecipado da resposta dos serviços de saúde em diferentes níveis, municipal, estadual e nacional, para o enfrentamento de emergências, surtos de epidemia da arbovirose. Destaque-se que a Lei 24.677 de 2024 e a Lei 24.678 de 2024, que dispõe, respectivamente, sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental 2024 e 2027 e o Orçamento Anual do Estado para o exercício 2024, contemplam a ação que, em última análise, pode atender às medidas constantes na proposição. Nesse contexto, citamos a ação 4145, Vigilância de Doenças Transmissíveis e Imunizações, cuja finalidade é promover estratégias de intervenção e contenção sobre danos, riscos e fatores determinantes de doenças transmissíveis, doenças imunopreveníveis e agravos de interesse epidemiológico, assim como a execução de ação de monitoramento, avaliação, prevenção, controle ou eliminação de respostas a emergências públicas. Por fim, em relação ao Projeto de Lei 2171-2024, a este anexado, em razão de sua semelhança, ratificamos o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça e, por conseguinte, deixamos de acolher a conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 2073-2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Saúde. Com a aprovação do substitutivo nº 1, fica prejudicada a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Em certa discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e os deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece ao presidente dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião, determino a laboratura data e encerro os trabalhos. Legenda por Sônia Ruberti